Muito bom dia, Sandro Moro da Amargosa, gente, a gente mais uma vez aqui, pessoal da imprensa de Amargosa E a gente vai acompanhar a operação da polícia militar, né? Ah, é A décima quarta por fim, a gente vai ver a agilização de montar a base deles E foram apreendidos duas armas calibre 12, acho que um também foi apreendido E a gente tá acompanhando aqui de perto, nesse negócio é pro tenente, né? De perto, pra gente saber o que foi que aconteceu Realmente a gente tá aqui perto, fazendo a matéria Matéria é de risco, né? Como sempre E a gente tá sempre encarando essas matérias, Sandro Moro da Amargosa, urgente